Em um espetáculo inspirado na dança do ventre, as 22 candidatas deram um show na abertura. Esbanjando beleza e sensualidade, as missas conquistaram o público e os telespectadores que acompanharam cada detalhe do evento. As candidatas encantaram nos três principais trajes, de biquíni, maiô e principalmente de vestido de gala. Aproveitando os últimos meses de reinado, a Miss Brasil 2012, Gabriela Marcos, foi apoiar e conhecer as lindas mulheres catarinenses. É muita mulher bonita, eu já cheguei aqui e falei, olha, estou meio perdida, é muita mulher junta ao mesmo tempo. E nossa, estar aqui no Miss Santa Catarina é muito bom. Eu que já vim várias vezes para cá, estado vizinho do meu, sou gaúcha. E acompanhei também o reinado da minha amiga Manuela Deschamps, que é a atual Miss Santa Catarina e que está se despedindo do reinado de hoje. Em uma missão difícil e uma disputa acirrada, os jurados elegeram as dez finalistas e depois as cinco eleitas. E o título principal ficou para ela. A morena Franciele Brito Closter, de 18 anos, levou a coroa de Miss Santa Catarina 2013. É a Miss Pomerode! Meu sonho desde pequena, agora estou realizando ele, tenho 18 aninhos, sou novinha ainda. Mas eu acredito que a minha vida mudou bastante agora, eu vou batalhar bastante para conseguir o Miss Brasil. O segundo lugar ficou para a Miss Florianópolis, Elisa de Freitas Costa. Rana Herne, representando a cidade de Itapema, ficou com a terceira colocação. Foram eleitas também a Miss Simpatia, Patrícia Mózel, que representava Balneário Camburu, o melhor corpo que ficou com a Miss Joinville, Nathana Vicente, a Miss Elegância, com Elisa de Freitas Costa e a Miss Fotogenia, Rana Herne. A candidata de Camburu, Ariely Chaves Garcia, recebeu o prêmio de melhor torcida. Melhor torcida, Miss Camboriú, Ariely. A emoção também ficou com o fim de reinado para a Manuela Deschamps, Miss Santa Catarina 2012. Eu digo que hoje eu estou encerrando um ciclo, um ciclo de muito aprendizado, no qual eu conheci várias pessoas que realmente mudaram a trajetória, que daqui para frente eu sei que vou conseguir muito mais coisa. Então, assim, eu estou muito realizada com tudo que eu conquistei. Música Música Legenda Adriana Zanotto